Vamos fazer um vídeo aqui para nós corrigirmos no YouTube, deixe seu like lá e compartilhe. Mateuzinho do Grau. Bora Mateuzinho do Grau. Pausar? Claro, bora. Pausa. Tudo aí, Zinha. Ai. Já manupiu. Tô gravando. Mateuzinho do Grau aí, parceiro. Só de boa. Só desculpe a lombra. Olha a mão do rosto. Oi. Olha a mão do rosto, viu? Olha a mão do rosto, viu? Olha a mão do rosto, viu? Tá ligado? Tranquilamente. Manja. Acompanha o barreiro que queimou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.